Música Alô pessoal, aqui é novamente Douglan Outro teste de potência importante para o FF Ballistic Power É no cilindro de CO2 Porque nenhum chumbo de liga especial 5.5 Foi capaz de perforar a essa distância Então nós vamos testá-lo E ver se ele se equipara ao Gamoletal 4.5 Que é quem fazia esse tipo de perfuração a essa distância Então acompanha esse vídeo aí Pois bem pessoal, vamos tentar aqui a perfuração A 9 metros Com o chumbo FF Ballistic Power Vamos lá Pé furou E ainda marcou Aqui atrás, tá bom? E rasgou E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma